Fala galera aqui do meu canal, Douglas Motocar Vlog, trazendo mais um vídeo aqui para vocês. Galera, antes de iniciar o vídeo, já deixa o dedo no like, se inscreve no canal caso não seja inscrito, pois aqui no canal só tem conteúdo top. Sabia não? O vídeo de hoje é agradecer a vocês, batemos a meta de 500 inscritos aqui no canal. Então galera, antes de iniciar o vídeo, antes de começar a falar, antes de começar a expressar, vamos fazer o vídeo na onde foi o primeiro vídeo e foi da onde tudo começou. Galera, tudo começou dentro desse pala esporte, o primeiro vídeo do canal foi nele, eu usei como suporte o próprio banco dele ali, levantei um pouquinho, coloquei o celular entre as paradas ali e comecei a gravar. Gostou, Zé? Kit turbo? É, olha. Outro kit lá, se eu colocar nesse carro vai ficar cabuloso. Kit super? Não, o kit empurra. Aí galera, mano, o Pedrinho tá aí comigo aí. Lembra dele? Eu sempre tive vontade de fazer vídeo pro YouTube, sempre tive vontade, vontade mesmo. Só que eu ficava com vergonha, eu zoava na escola, na época tinha o passinho do Romano. Tinha um tanto de trem, só que, como que eu posso falar pra vocês? Eu tinha vergonha de postar. Zoava na escola, os meus colegas postavam os vídeos, eu saía nos vídeos com meus colegas, e meus colegas postavam as versões dele, só que eu não postava a versão minha, mesmo que eu tava já saindo no vídeo deles. Ô cara burro! Mas eu tinha vergonha de postar nas minhas redes sociais, até mesmo no YouTube, porque eu tinha vídeo de postar no YouTube mesmo que antigamente era a febre. Tem outros vídeos, mas o que eu tô lembrando aqui é o passinho do Romano, qual que é o outro passinho que tinha também, Zé? Ah, não tô lembrando. Tinha um outro trem também que era doido demais. Bondes das Maravilhas, você dançava? Ah, não, aí não, aí ele estrapalou. Não, aí não, sai porra. É porque era febre também, tá ligado? Aí que acontece, galera. É, e eu nunca postava, aí pouco tempo, aí tipo assim, perdi muito tempo, muito tempo mesmo, vendo conteúdo pra postar e nunca postava. Mas nem é questão de fazer virar mesmo não, porque eu gostava mesmo de fazer os vídeos, então eu tinha o conteúdo pra poder fazer, porque eu gostava e pra poder postar no canal. Só que acabava que eu não postava. Foi no mês 3 do ano passado, queria começar a fazer conteúdo, só que eu ficava meio... Aí uns amigos meus mesmo falaram, não, se você quer fazer, Zé, você faz. Todo mundo começa de baixo, me dando autosmotivação, tá ligado? Autos conselhos. É, autos conselhos. Pedrinho, que é um deles mesmo. Aí acabou que eu cheguei numa certa parte ali da 040 ali, nem foi na 040, foi aquela parte ali, como que é o nome, Pedrinho? Daquela parte ali do Mixpão que tem um radar de 40, que você vai subindo assim, que você vai prevenir do contágio. G5. É, eu tava lendo a MG5, mas quer saber? Eu vou tentar fazer o primeiro vídeo pro canal. Peguei e coloquei o celular na cabeceira, igual comecei a mostrar pra vocês no começo do vídeo, e vim falando. E o vídeo não tinha edição de meme, não tinha nada. Era só aquele corte mesmo pra meio que corrigir alguns erros de falha meu. Mas mesmo assim tinha erro de falha pra cair lá, mesmo tentando cortar, mas continuou tendo. Você fica pensando muito, né, em acertar a fala, aí acaba atrapalhando um pouco, você querendo falar tudo correto, você acaba confundindo o que você vai falar, ou até mesmo... Então, aí o que acontece, galera? E outra coisa, bate 500 inscritos no canal, só que teve gente... Não, velho, você começou o seu canal ano passado, só 500 inscritos, galera. 500 inscritos é muita gente. É verdade. É, 500 pessoas que foram lá e falaram assim, não, vou clicar no botão de se inscrever. Você nem imaginava o tanto de pessoa que ia dar, né? Mano, eu nem imaginava que ia demorar, tipo assim, esse tempo igual demorou já dar 500 inscritos, não. Pra mim ia demorar até mais ainda dar 500 inscritos. E acabou que deu os 500 inscritos rapidão, velho. Peraí, galera, deu um calorzinho aqui, velho. E fico muito feliz que em meio de um ano já conquistamos 500 inscritos. Tem gente que, lógico, faz um vídeo que agora aqui já vai tendo muitos inscritos. Só que o certo mesmo, galera, igual vejo, é muita gente tentando. Tem gente que vê que não tá dando, desiste. E o foco é, galera, não desistir, é persistir. Porque Deus tem um momento certo, tudo na hora certa. Às vezes a outra pessoa ali for rápido, mas não significa que o seu também tem que ser rápido. Cada um tem o seu momento. Cada um tem o seu momento. Não adianta você comparar o seu momento com o de outra pessoa, sendo que ela tá num nível bem mais avançado ou um nível abaixo de você. E você fica comparando. Sim, igual tem certo YouTube que eu já vi, galera. O trávio no alto ainda tá no alto e o outro meio que começando. Então, galera, o cara hoje em dia passou o outro cara, entendeu? Mas os dois não tão se competindo não. Mas tô falando, tipo assim, tudo é o momento certo. Então, galera, quero agradecer a cada um de vocês que cliquem no botão de se inscrever lá do canal. Tem gente que assiste o vídeo que não se inscreve. Mas eu entendo, às vezes alguém não tem a conta, às vezes alguém tá assistindo no celular de outra pessoa. Como é que você acessa com o nome de outra pessoa? É. Porque a pessoa nem gosta do conteúdo, mas a pessoa que visualizou gosta do conteúdo, mas não tem como se inscrever. Isso. Então, galera, igual eu já passei aqui para vocês aqui o meu agradecimento. E detalhe, antes de começar o canal, eu tentei comprar uma imitação de GoPro, uma 4K. Você já viu, Pedrinho, aquelas... Tipo, imitação de GoPro mesmo, igual a Hero 4. Tem muita propaganda, né, no Instagram, propaganda. É, aí eu comprei uma. Só que ela não tinha qualidade que eu esperava para ter, entendeu? É que eu já tinha um celular com uma qualidade melhor que ela. Então, não é que eu não tava podendo escolher. É porque eu tava podendo realmente escolher. Caralho, o maluco é brabo. É que se eu tinha um celular que tinha qualidade melhor, eu colocava ali no suporte da cabeceira aqui do banco aqui. E já dava para eu começar a fazer o vídeo. Então, para que eu ia ter uma imitação de GoPro inferior se é a própria câmera do celular? Só para falar que tem uma GoPro. É, oi. Então, mas mesmo assim, galera, essa câmera custou dinheiro. Só que eu queria fazer os conteúdos pela câmera, sem precisar de usar o celular. Porque o celular tem hora que tem gente que liga, é atoa e acaba atrapalhando o foco do vídeo. Aí eu comprei essa imitação de GoPro, que é a 4K. Depois eu fui fazendo os vídeos e tudo mais no celular. E eu fui fazer, ah, não, galera, eu acabei de comprar uma moto e tal. Tem que ter a GoPro de qualquer jeito, mesmo que no celular saia bom. Mas e quando eu estiver de moto? Como que eu vou fazer motovlog? Aí até que eu corri atrás e comprei a Hero 5 Black. E ainda estou com essa GoPro lá ainda. Então, galera, para agradecer a vocês por estar se inscrevendo no canal, acompanhando o canal, assistindo o canal. Vou estar vendo se eu faço sorteio ou se eu dou para alguém mesmo aleatório, assim, essa câmera. Porque eu não posso simplesmente jogar ela fora, mesmo que a qualidade dela, igual eu estou sendo sincero, não é tão boa. Vou ver se eu consigo colocar aqui no vídeo aqui, um pouquinho da qualidade dela. Aí, galera, essa é a imagem da câmera 4K Ultra HD. Que é a câmera, que é uma imitação da GoPro. Essa é a qualidade dela. Olha o drone. A qualidade dela não é tão boa, mas eu não posso simplesmente jogar no lixo. Porque custou dinheiro, é como se eu estivesse jogando dinheiro fora. Tem gente que tem que ir fazendo vídeo para o YouTube ou para outros meios. E a GoPro, querendo ou não, a imitação de GoPro, pode ajudar bastante muita gente. Igual para mim, não ajudou muito, mas às vezes para outra pessoa ela pode ajudar, entendeu? Aí eu vou estar olhando certinho se eu faço o sorteio dela. E para participar do sorteio dela, galera, é muito fácil. É se inscrever no canal, comentando qualquer coisa aqui nos comentários, porque o sorteio vai ser pelos comentários do YouTube. E tirando um print, confirmando que fez a inscrição no canal e me mandando no direct do meu Instagram. E a pessoa que quiser participar do sorteio da câmera, é só comentar aqui nos comentários desse vídeo. Eu vou estar passando essa câmera de coração, mas eu queria estar passando uma câmera bem mais top. Mas igual eu expliquei, essa câmera eu não vou jogar ela fora. Não tem motivo de jogar ela fora. Isso é sacanagem. É, isso é sacanagem, porque foi um dinheiro. E uma pessoa pode começar tranquilamente com a câmera. Isso, aí uma pessoa pode começar com a câmera. Então, para ser justo, aí eu vou estar sorteando ela. Aí a regra é só essa mesmo. Que é comentar aqui, se inscrever no canal e me mandar um print no meu direct do Instagram, comprovando que fez a inscrição. Só cortando você. Quem sabe chegar nos mil seguidores e sortear até uma câmera melhor. Não, o negócio nem é câmera, Zé. Eu estou com um netbook lá em casa. E o que acontece? Esse netbook também não está me fazendo... É, e pode ser um notebook, pode ser um kit, né? Daqui a um tempo, tem uma câmera com 500, com mil inscritos, já tem um notebook que eu edito a vídeo, fazer alguma coisa. Não, sim, mas o que acontece? Só que o netbook no caso eu já tenho, entendeu? Ele está lá e ele não atendeu a minha expectativa. Lógico, o netbook não é ruim, mas ele não atendeu a minha expectativa. Então, ele está lá parado. Se o sorteio da câmera der bom, aí eu faço o do netbook, Zé. É. Aí eu vou fazer o do netbook. Com o meu inscrito aí, ó. Aí, gente, vão me inscrever, vão dar like. Meu, e vai ser totalmente de graça. E detalhe, galera, quanto mais comentar, mais chance de ganhar. E você também que quer ter mais chance ainda de ganhar, galera, faz conta aí no YouTube, cria uma conta aí, se inscreve nessa conta também. Manda um print dessa conta que você criou, que está inscrita. Me manda também no direct, vai mandando. Porque, tipo assim, o comentário, o que ganhar, eu vou procurar lá no meu direct do Instagram, para ver quem que é o proprietário daquela conta. Porque não é todo mundo que coloca o mesmo nome na conta do YouTube. Às vezes, a conta do YouTube, vamos dar exemplo. Olha o Pedro aqui. A conta do Instagram dele é Pedro. Mas, às vezes, a conta do YouTube dele é FF Game. Tá ligado? Free Fire Game, Combat Armas Game. Um exemplo, galera, que eu estou dando aqui, entendeu? Então, aí eu preciso do print, para quando a pessoa ganhar, eu saber quem que eu estou chamando no direct. Para falar sobre o sorteio que ela ganhou, entendeu? Então, galera, eu estou falando demais. Demais mesmo. Não, vamos, você também fala um pouquinho mesmo. Deixa eu ver se dá para dar um puxão aqui. Você comentou que você está sem filtro, tá? Ah, é, eu estou sem filtro, galera. Sem nada, só dá um buraco. Estava de quarta. Gostou desse toque, né? Aqui não tem espaço, é. Aqui, como é que já está? A mão já está aqui. Por isso que eu estou atrito por hora. É, não, não precisa não, só. Tranquilo. Vamos andar de boa. Olha, imagina com o escapamento. É, ficaria top, viu? Ligar o S aqui, né? Não, desligar o ar, né? Olha a diferença. Pô, Zé, estava geladinho. Você gosta, né, Eduardo? Olha a retomada, está bonita, menina. Olha que volta no... Está raso o trem no chip, rapaz. E aí, galerinha do YouTube, deixe seu like. Tamo junto. Tchau. Tchau.